Bem, estamos aqui com o deputado Adelmo Soares, vamos ficar desse lado para o pessoal lhe ver, agora sim, a favor da luz. Eu gostaria que o senhor falasse aí como é que o senhor está prestigiando e fala um pouco da organização e também de como é importante a gente reverenciar esse dia, né, que é de valorização do nosso país, na realidade. Muito importante, quero deixar meu abraço para a população de Caxias, para o prefeito Fábio Gentil, a todos que fizeram um desfile cívico, maravilhoso, muito bonito, muito organizado, eu acho que esse é o intuito, eu acho que vamos organizarmos cada vez mais, em união, para ajudar o nosso país a desenvolver, a crescer e, por isso mesmo, nessa cidade. Então, parabéns, Fábio Gentil, parabéns. Mãos que acolhem, coração que incluem.